Marcelo, você vem fazendo grandes jogadas fora da área, buscando bastante jogo, ajudando os companheiros, participando de gols, mas a bola assim estava entrando nos últimos jogos. Como que é fazer esse gol de pênalti? Como que é ter tranquilidade nesse momento, fazer o gol lá? Isso te dá mais motivação para fazer mais gols pelo Botafogo? Você já fez três agora? É importante voltar a marcar, mas eu estava feliz pelo desempenho da equipe. Acho que a gente joga sempre em prol do coletivo e a equipe vencendo, para mim não importa se eu estou fazendo gol ou não. Hoje a gente foi premiado, com uma grande atuação, pude dar uma assistência, está marcando um gol. Feliz por fazer parte desse grupo, de ver como a gente joga, da maneira que a gente se entrega em campo. Então acho que é mais do que merecido o que vem acontecendo com a gente em campo. Marcelo, como que é para você? Por exemplo, a Paulista Pernas acabou montando o time em cima da hora, os jogadores chegaram, fizeram muita amizade e logo esse time tem que ser desmanchado. Verdade, acho que o Paulistão tem muito pouco tempo para montar a equipe e realmente a nossa equipe deu liga. A gente joga o futebol, parece que a gente está junto há mais de dois anos. Um trozamento impressionante. Um se entregando pelo outro. É, Marcelo Marcelo, por favor. Infelizmente, o calendário é muito pequeno, mas a gente classificando para a Série D, a gente sabe que a permanência da maioria é muito difícil. Mas eu quero aproveitar cada instante, cada momento que eu estiver aqui no Botafogo para dar o meu melhor, para deixar esse grupo realmente marcado na história do Botafogo. Marcelo, a gente sabe que atacantes vivem de gols. Você marcou o seu terceiro na competição hoje, mas vale ressaltar, o Wagner até falou na semana, a sua função no time. Você vem cansando os zagueiros, vem correndo pelas laterais, é um dos que mais correm em todo o jogo pelo Botafogo. Eu queria que você falasse isso, essa é a função que você achou, uma nova função para você, do que você já vinha fazendo no Paulista, com o Félio Tireira. É uma função diferente para você, né? Verdade. Até dentro do esquema que o Wagner montou, ia ser fundamental essa dinâmica ali do centro-avante. A gente não tem aquele jogador fixo. E vem dando certo. O importante é que vem dando certo. Eu estou abrindo mão, às vezes, de ficar um pouquinho mais centralizado, de estar mais perto do gol, de ter mais chances de gols. Mas, com isso, tenho conseguido abrir espaço para os companheiros estarem finalizando. Você vê o Hudson tem marcado bastante gols, o Camilo, o Wellington, o Mike. Então, fico feliz por eles. A gente sabe que a cobrança em cima da gente é para estar fazendo gols, mas o gol é consequência. Hoje, eu pude marcar o meu terceiro gol. Tenho certeza que daqui para frente as coisas tendem a melhorar. E se a gente vencer e eu tiver a oportunidade de estar marcando, vou ficar mais feliz ainda. A posição do atacante, principalmente camisa 9, é complicada. Porque a torcida nunca tem paciência, tem que fazer gol todo o jogo, se possível mais de um todo o jogo. Hoje, você fez um gol e participou diretamente dos outros dois gols do Botafogo. Na sua opinião, foi a sua melhor exibição com a camisa do time e também serviu para segurar um pouquinho das críticas. O que acaba acontecendo, até pela sua posição então, por ser um camisa 9, sempre ter um pouquinho de cobrança em cima da torcida? Não, eu não me importo com críticas. Eu comecei numa equipe grande, comecei no Fluminense, jogando no Maracanã para 100 mil pessoas. Então, acho que faz parte do futebol a cobrança. O torcedor quer sempre ver o melhor do time de campo, quer ver o centroavante marcando gols. Mas a gente está aqui, a gente sabe como o trabalho está sendo realizado, a função tática, a importância e a tática que cada um tem dentro de campo. Então, quanto a isso, eu sempre tive bastante tranquilo. E os gols é consequência da ofensividade da equipe. Tenho certeza que os companheiros cada vez mais vão estar me buscando ali. Hoje o Daniel até brincou que já vai no fundo me procurando para que eu possa estar marcando. A gente também sabe da importância que é o modo em estar marcando. Mas, como eu disse anteriormente, estou muito feliz pelo nosso momento. Acho que a gente tem que levantar a cabeça e trabalhar mais forte ainda, que a gente pode levar esse grupo muito mais longe. Marcelo, você deve ter acompanhado os jogos de ontem. O Botafogo, a Stenha foi liderando o grupo e ontem acabou perdendo essa liderança devido aos resultados do grupo. Grupo difícil aí, equipes, vem conseguindo a vitória. O Botafogo, obrigado a vencer todo o jogo e vem conseguindo. Como que é para a cabeça de jogador isso? Vocês pensaram nisso que aconteceu ontem? É uma pressão a mais. A gente sabia que tinha perdido a liderança do grupo. E com equipes ali encostando, ameaçando a nossa permanência na zona de classificação. Sabia que o Palmeiras estava invicto na competição, que seria um jogo difícil. Mas a gente sempre acreditou na nossa equipe. Sempre acreditou na força que a gente tem jogando aqui em Ribeirão. Hoje mais do que nunca, a torcida veio e incentivou o apoio da equipe. O apoio da torcida é fundamental, jogando em casa. Então, acho que aí está o segredo. A liga que deu em campo, aliado com essa força que a torcida tem dado, tem mantido a gente com muita força em casa e até agora com 100% de aproveitamento. Marcelo, eu perguntei para o Camilo se um jogo contra uma... O Vargas já tinha falado durante a semana, que contra um time grande não precisa de motivação maior do que essa. Um jogo contra uma equipe invicta até então na competição. Para vocês, jogadores, chamarem a atenção, porque a gente sabe que você, Camilo, jogadores de qualidade e tudo, tem aí um segundo semestre, que tem times que eu escutar aqui para o Brasil em Série A, Série B. Uma partida como essa, você faz isso mesmo, mostra para chamar a atenção. E mais uma pergunta, essa partida vai ser um divisor de árvores, pós-Palmeiras e depois do Palmeiras e antes, para a motivação dos jogadores para conquistar objetivos maiores da competição? É, isso foi conversado, né, que essa partida seria muito importante. Acho que a maioria aqui tem um contrato muito curto. A maioria busca algo grande no segundo semestre. Mas sem perder o foco, sem perder o nosso direcionamento aqui no Campeonato Paulista. Acho que isso acontece com outras equipes. Tenho certeza que não vai acontecer aqui. Todo mundo focado aqui até o final. Porque quanto mais longe a gente chegar aqui, maior possibilidade de a gente estar conseguindo algo grande lá na frente. Em relação ao ser divisor de águas, eu acho que sim. Acho que essa vitória serviu para mostrar a força da nossa equipe. Todo mundo já vinha falando do Botafogo. É uma vitória diante de um time grande, uma vitória expressiva. Acho que hoje a gente aproveitou as oportunidades que teve. A gente vem jogando um futebol muito bonito. Um futebol que deixa não só a gente alegre, como o torcedor alegre. Todo mundo que vê o Botafogo jogar sabe que é uma equipe de muita qualidade jogando.